Senhor Spock, captaremos duas criaturas estranhas nesse planeta Grahau, um é peludo e outro barbunda. Coloque na tela para ver que criaturas são essas. É um câmbio, um motor, uma embreagem, né, tudo que... Devem ser da garagem do seu Paulo. Pois ligue pro seu Paulo. Diga que em vez de estar soldando um chassi de ônibus, fazendo a cobertura na frente da garagem, ele estará em casa brincando com o gato. Senhor Spock, vimos o Vandeco na tela da nave? Era ele mesmo. Atenção tripulação. Nós iríamos parar na garagem do seu Paulo pra trocar um estirante e uma longarina da nave, mas Vandeco estará em casa brincando com o gato. Vamos passar na volta, ou perderemos o agendamento no atacadão em Saturno. Caroline Kelly, proíba as lojas de vender preto Cadillac para Vandeco. Aí você mata ele. Vou proibir o William Galliani de comprar Fusca também. Fusca caralho. Eles estão enriquecendo loja de tintas, vendedor de extintor. Venha ver uma coisa. É pra acabar, soltando o peido no elevador. Veja isso. Ele estar esperando Vanderlei, pra carregar a mudança pro Nordeste. Meu Deus. Moço. Tem mais de 7 anos que Vanderlei dando um talento no Jackatrol. O senhor vai morrer e os móveis não vão chegar. Isso é o que vocês pensam. Olha aqui um recado de Vandeco pros boca abertas nos comentários que falam que ele está ruim de serviço. Fraco de pneu. Você vai ver a aparência do caminhão, né? Não é aquele caminhão bonito, né? Caminhão... Então, meus caminhões são assim. Só que eu peguei destruído, você vê. Porque a pessoa que... Quando eu comprei o jacaré, né? A pessoa que me vendeu já falou, né? A pessoa que me vendeu já estava parando. Estava com o jacaré ou a 15,9 pra vender. Ele puxava container, né? Ele estava sendo muito melhor que o container. Porque ele falou que às vezes tinha semana que ele fazia um frete ou dois. Eu acho melhor esse venho morrer que tem mais futuro. Se for estirar, ficar pronto o Jackatrol já era.